Oi turminha do quarto ano, eu sou a professora Franciele e vim apresentar para vocês a programação da semana. Lembrando que as aulas de vocês acontecem a partir das 14 horas. Em matemática iremos trabalhar a sequência 3 do Aprender Sempre com modalidades esportivas. Em história vamos falar sobre como você se comunica. Já em educação física realizaremos uma trilha das brincadeiras. Em língua portuguesa a sequência 4 do Aprender Sempre sobre pesquisar para saber mais. Em arte daremos continuidade a aula Meu Instrumento parte 2. Em ciências falaremos sobre necrófagos, detritívoros e decompositores. Não percam hein pessoal, tchau! E aí E aí